Olá pessoal, eu sou o Tiago Lacerda e hoje eu vim aqui fazer um apelo em nome de milhares de brasileiros portadores de diabetes tipo 2. Em especial aquelas pessoas que não conseguem controlar a doença mesmo tomando as medicações e fazendo toda a dieta. Essas pessoas acabam expostas ao risco de perder a visão, de ir para uma hemodiálise ou até mesmo amputar uma perna. Esse apelo é para que eles tenham o direito de utilizar seus planos de saúde para realizar um procedimento que é confiável, que é seguro, testado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou falando da cirurgia metabólica, um tipo de cirurgia bariátrica indicada para pessoas com diabetes. Você pode ajudar participando da consulta pública promovida pela ANS para que essa cirurgia possa ser coberta pelos planos de saúde. Acesse o site vidanova-metabólica.org.br e veja como participar. Isso só vai te custar alguns minutos e com essa ação você pode mudar a vida de milhares de famílias. Legenda Adriana Zanotto